e aí pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos ao canal agradecemos para vocês que estão aí a nos acompanhar para vocês um olá um boa tarde um bom dia uma boa noite ou uma feliz madrugada né pessoal e para quem ainda não é inscrito se inscreva não perca mais tempo vá lá ative as notificações e partilha bastante o vídeo para que a gente consiga atingir a nossa meta né do ano da metade do ano né que 500 e 500 inscritos e para gente ver se até no final do ano a gente bate a mil inscritos certo então pessoal conta com vocês quando você ajuda esmaga aí no like partilha com vários amigos envia para outros lugares tanto que o vídeo de hoje é um período do nosso amigo analtino também no nosso inscrito aqui no canal a partir da Rússia né um grande abraço para você não tem um seja bem-vindo ao canal mais uma vez e faça como analtino mandou uma sugestão de uma música que a gente vai ensinar aqui hoje a de Rui Mingas né Rui Mingas que foi um dos integrantes né do angola ritmos que deram origem a música angolana né ou os estilos angolanos e com essa influência da do Brasil França né e Portugal absorveu muita musicalidade né sobretudo a para um golo a ritmos e não só porque mais tarde ele continuou carreira solo mas pessoal hoje não é para falar do Rui Mingas né a gente vai fazer isso em vídeos mais mais lá para frente posteriormente e a gente daqui para passar a música Minha Terra Minha Terra do C de Memórias né de Rui Mingas e essa música tá em Fá basicamente essa música ela é tocada do princípio ao fim só com uma levada então eu vou passar primeiro os acordes e depois para tocar por cima da música para daí a gente a gente prosseguir beleza então ela usa Fá maior né né e entre Fá maior para o próximo acordo que será o lá menor ou só menor com a sétima ele faz umas passagem no no Fá sustenido né que daí ficaria um sol diminuído né ele faz né e depois e Dó basicamente a música gira gira em torno desses acordes Fá maior passou o dedinho aqui para alterar o acorde né então aqui aqui E D7 Então basicamente essa é a música Ela tá num estilo assim Meio uma baladona assim Bem legal pra se ouvir A gente tá aqui por causa da chuva hoje O pessoal, o que que se passa? A gente esqueceu mais uma vez o ritmo Então A levada desse ritmo É como se fosse, mas não é É como se fosse um samba, mas não é um samba É uma baladona assim Bem afro Vou largar as cordas pra você entender Perceber o ritmo Também é batida por dentro, não é ritmada Arriscada Não é varrida, é batida por dentro Que você vai Usar o polegar pra atender Os baixos E os outros restantes deles Ou chá Pra daí corresponde a harmonia Né Esse é o ritmo Como é que fica com o acorde? Como é que fica com o acorde? É isso aí pessoal, então basicamente Essa é a música de André Ruimingas, né? Minha Terra Ele vai com essa levada Do princípio ao fim Então espero que gostaram da música E façam com o Manaltino lá a partir da Rússia Que escreveu pra gente Ele quis aprender essa música E a gente passou aqui Pra vocês inscritos do canal Convidam a gente, partilham Pra que daí a gente atinja Outros patamares, certo? Até o próximo vídeo E aí